Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui na pracinha da caixa d'água, olha bem, esse fio de alta tensão, esse fio de alta tensão, vem colega, volta aí, olha o fio aí, olha o fio, olha o fio, volte, volta, o fio de alta tensão está aqui caído, entendeu? Você está vendo o fio, colega? Gerando risco, causando risco para os moradores, as pessoas que passam aqui na remediação da praça. Vamos mostrar aqui para vocês, o fio estava naquele poste ali, entendeu? Aí, segundo a informação que a gente conseguiu coletar aqui das pessoas, uma caçamba que estava realizando um trabalho, na hora que foi levantar a parte da caçamba, propriamente dito, para despejar material, terminou triscando no fio e esse fio caiu. Então, está aqui a observação que nós estamos fazendo para as pessoas que, porventura, se deslocarem aqui para esse pedaço de chão, ter cuidado para não ser eletrocutado, né? A gente está aqui advertindo as pessoas para terem cuidado, olha, vem o rapaz da bicicleta, tem que ser avisado. Olha, colega, cuidado aí, entendeu? Então, está aí, nós chamamos a atenção aí da equipe da Eletrobras. Não, está aqui ligado não, como o cachorro. Isso. Não, mas por isso estamos avisando. Cuidado aí, colega, está eletrocutado. Está aí o fio, está vindo aqui, entendeu? Aqui é a parte onde está o rompimento, está ali. Aqui é o material que estava sendo trabalhado aí pela equipe da caçamba. Aqui é a continuação do fio, olha, está aqui a pontinha dele e vai até a ponta do porta que você está vendo ali. Então, amigos da Eletrobras, o endereço é aqui na Praça da Caixa d'Água. Eu sei que tem um tal no 0800 aí que tem que ligar para lá para que possam vir. Então, você que está acessando esse vídeo, nossos amigos da equipe técnica, já se antecipem. Eu sei que existe um trâmite burocrático, mas é melhor salvar uma vida pulando a burocracia do que depois vir as lamentações. O Fernando está dizendo, como hoje é sábado, só um milagre para consertar. Olha, então está aqui, o outro está dizendo, custava nada observar, a gente ia levar a caçamba. É, realmente houve aí essa pisada na bola, né? Por parte de quem estava operando a caçamba. O pessoal aqui do bairro já está providenciando o isolamento por conta própria. Inclusive, corre até um certo risco nessa ação, porque a gente sabe do poder de choque de um carro desse. Mas os moradores aqui do bairro estão fazendo o quê? Ok, Abraão, estamos aqui exatamente para informar, meu irmão. O Mário Duarte está dizendo, acontece, realmente, acontece. Houve a pisada na bola, mas só pisa na bola e quem opera um instrumento. Só bate de carro quem anda de carro. Isso aí acontece, né? Nada de pré-julgamentos, pelo amor de Deus. Não estamos fazendo isso aqui, não. O carro estava trabalhando, trabalhando, é melhor do que dar trabalho, né? E aconteceu isso aí, sem pré-julgamentos. Então tá aí, nós estamos apenas informando o fato, alertando a população. Cuidado aí, guerreiro. Cuidado, olha o filho aí. Olha o filho, é o filho. É, cuidado. Alertando. Grande risco, a grande preocupação é com crianças, porque criança já viu. Criança é o que fala, entendeu? E criança é um grande risco, porque você avisa, está vendo o susto e ela passa a correr para cima. Então, o atítulo de complementação nessa informação é aqui, na rua Comandante Oliveira, né? Na praçinha da Caixa d'Água. Exatamente na praça que está em obras. A gente até passa um visual aí. Pode que as pessoas venham sem estar sabendo. Então, amigos da Eletrobras, por favor, acelera aí na ação. Então, você que está vendo esse vídeo agora e que faz parte da equipe ou tem algum parente que faça parte, faça esse comunicado aí para eles, ó. É aqui na praça da Caixa d'Água. A praça da Caixa d'Água, né? E tá aqui o filho. Tá feita a observação. Pede-se agora uma certa urgência. Pedimos aos amigos aí que compartilhem esse vídeo para que a gente possa, o mais breve possível, fazer com que essa mensagem, essa matéria chegue para os amigos da Eletrobras. Então, por favor, vamos dar compartilhada, porque o risco é grande, é iminente e a preocupação é maior ainda. Nosso medo, nosso temor é que uma criança venha a ser atingida por esse filho, né? Uma criança desavisada, passe sem ver, né? Olha, ele tá aí, um perigo, a menina já tá vindo aí, mas já foi avisada pelos moradores e avisada também que pelo JC vai ficar pro ódio. Então, ele tá aqui. Vamos encerrar. Pedindo agora, olha, vem um cachorro ali, é outro perigo, rapaz. É bom alguém tanger esse cachorro, né? Porque isso aí não adianta você falar, não. Tem que ser tanger no meio. É. Né? Então, tá aí, pessoal. Vamos encerrar. E só pedindo que as pessoas compartilhem para que possa o maior número de pessoas, que tomaram conhecimento desse acidente aqui, né? Esse acidente com esse fio, e evitar uma tragédia. Portal JC, 24 horas com você. Vai!